Então pessoal, agora é hora de falar de um assunto sério, um assunto grave. Começou a campanha contra a rancenise. Eu vou falar agora com a enfermeira e coordenadora do programa, a Lourdes, que vai trazer mais informações. Lourdes, explica primeiro para o pessoal de casa o que é que vem a ser, o que é a rancenise. Rancenise é uma doença infectocontagiosa que acomete principalmente pele e nervos. Na pele, ela deixa manchas esbranquiçadas, avermelhadas, nódulos pela pele também. Conta para a gente o que é que causa, é pegado, o que acontece, por que a pessoa adquire a rancenise? A rancenise é o micobactério lepra, que é a bactéria que causa rancenise. As pessoas que convivem em local aglomerado, que tem a doença e não sabe que tem a doença e contrai a doença. Então o principal transmissor é a pessoa que tem a doença e não está tratando. Aí ela transmite a rancenise. A gente tem até um folder aqui, pessoal, que é como saber se uma pessoa está com rancenise, né Lourdes? Aqui essas manchinhas no peito, no braço, igual você falou, erupções na pele também. Então a rancenise, ela custa com quatro formas clínicas. Então uma forma inicial indeterminada, depois uma tuberculoide. Essas duas formas iniciais, o tratamento é seis meses. As outras formas, a dimófagia vichoviana, o tratamento é um ano. Então o intuito maior dessa campanha, o objetivo maior, é a detecção precoce e o tratamento da doença, uma vez feito o diagnóstico. Então vamos quebrar um tabu. Rancenise tem cura, né Lourdes? Tem cura, tem cura. O tratamento é seis meses para as formas iniciais e doze meses para as formas contagiosas. Aqui vamos abordar mais esses temas aqui, Lourdes, para a pessoa perceber que aquilo pode ser uma rancenise, né? Explica melhor sobre essas manchas, sobre essas erupções, o que a gente pode ver, para a gente falar assim, não, isso aqui está fora do normal, né? Para mim, me preocupar. Então a gente está deixando bem claro que são manchas avermelhadas, esbranquiçadas, com perda da sensibilidade, ou seja, doença, dormente. A pessoa, ela não sente dor, ela se queima, não sente dor. Então essas manchas são o que comprometem mais a pessoa. Vamos falar agora do tratamento, né? A gente sabe que tem medicações. Como que funciona esse tratamento? Você falou que ele é demorado, tem tratamento que leva até ano, né? Vamos falar desse tratamento. O tratamento inicial, para os pacientes, numa forma inicial, o tratamento é seis meses e para as formas contagiosas, 12 meses. O tratamento é gratuito, o paciente não tem custo, uma vez feito o diagnóstico, ele não tem custo com a medicação. Pega tudo aqui nessa unidade de saúde. Por enquanto, nós estamos só com essa unidade de saúde, a policlínica, para o tratamento e todos os exames necessários. Mas qualquer outro postinho que a pessoa for lá, ela pode obter esse diagnóstico? Não. Eles encaminham para cá. Aí, o intuito maior dessa campanha é o quê? Orientação e encaminhamento. As manchas durmentes, encaminhar para cá, para a gente estar fazendo o diagnóstico. Amanhã, então, nós estamos realizando a décima campanha da mancha, em Jatai. E as unidades básicas de saúde são policlínica, Antigo Osego, o mini hospital da Avenida Goiás e o postinho do Colmeia Parque. O horário são das 8 às 11 e das 13 às 17. Então, portanto, as pessoas que apresentar manchas, dormente, comprometimento, em mãos, pé, procurar essas unidades de saúde, para a gente estar orientando e encaminhando. Tem que trazer alguma documentação necessária, Luiz? Não, não tem necessidade. Só mesmo comparecer para a gente estar orientando e encaminhando os casos suspeitos. Tá certo, Luiz. Obrigada pelas informações. E é isso aí, né, pessoal? Eu estou aqui com o folder nas minhas mãos, né? Rancenise, fique atento às pessoas da sua comunidade. Quanto antes elas se tratarem, mais cedo vão se curar. Então, pessoal, acontece amanhã, o dia D, da campanha contra a rancenise. Para você de casa que sente algum desses sintomas, né, que a Lourdes acabou de falar, procure aqui a Policlínica Unidade de Saúde.